Oi gente, tá começando mais um vídeo no canal E hoje a gente vai gravar um arranque comigo Com a minha irmã Oi gente A Nen Grazi E vai ser uma que bebe, na verdade só eu vou beber né Só eu vou beber e ela não, ela não pode Eu posso, mas eu não vou beber Agora tem que ficar salada nessa bagunça É, vai ser um arrume-se comigo mais pobre de todos Porque só tem creme, não tem cera, não tem nada Mentira, nem todos, só tem... Não tem nem máscara de cílios Eu vou começar passando um hidratante aqui O hidratante não... Meu sonaco tá com a minha mão Ó, daqui a pouco eu vou passar a cera Não vou cortar nada Não corta Não corta Eu já vou pedir pra quem não é cedo Parece aqui ó mais famosa. Ela não quer aparecer, ela é famosa anônima. Ela já apareceu na série da Sintonia. Já apareceu no comercial da Globeleza. Gente, não liguem para o barulho que hoje é Natal, tá todo mundo aqui, meu sobrinho, tá todo mundo. Tio, sobrinho, tia, todo mundo. E hoje eu vou passar essa base aqui da Revlon, cheiroso. Ai, meu... O que que eu passo aqui? Deixa eu olhar a cor dessa buchinha, tá? O que que eu passo agora? Sei lá. Base, né? Que buchinha, a minha tá aqui. Gente, é a primeira vez dela gravando comigo, tá? Tá, não ligue, hein? Olha a minha bucha. E é duro com a bucha. É a primeira vez que tá se maquiando. Não, é a primeira vez que ela faz maquiagem na vida. É que eu tô bem perdida. Por que que eu tô olhando aqui? Eu acho que tem o espelho. Vixe, mano. É uma hora, meu. Elas acabaram de conversar. Opa, agradeço a Deus que eu nasci. Só tomou banho. Agradeço. Agradeço mesmo. Só bater do Insta aqui, ó. Já tava chegando. Fala, Nath. Fala, tô você na base. Fala, boa noite. Um, dois, dois, dois. Um, dois, dois. Um, dois, dois. Inglês, cava? Só me dela não. E vai, amante, vai. E maquiagem, e maquiagem. Olha, lindica. Nós tá aqui no meu estúdio de Sombroncelhos. Daqui a pouco a minha... Como que fala? Gente, quem não é inscrito no canal, já se inscreve Deixa o like aí E é nóis Ali minha pele já tá linda Já tá pronta Terminou Tá bom, né? É melhor Não quero o rebolo Agora eu vou passar um corretivo Tá gravando Gente, corretivo é da Max Não, é da Ruby Rose, gente Desculpa Um belo da Max Rose Desculpa, é da Ruby Rose Não sei, só sei que eu acho que eu comprei Eu acho que é o mesmo tom, né? Não, ela é mais clara que ela Olha como eu tô dourada Brunzeada É porque eu pego muito sol A tatuagem pra dedicar Tá bom, né? Gente, é uma que bebe e eu não tô bebendo Não, não me sirve Vem, vem, vem Não, até não me sirve No Natal? O Fabinho tá chamando a marca de fazer o baile É o quê? É o quê? Meu Deus O Fabinho tá chamando a marca de fazer o baile Ah, vai Coragem A pessoa só ficou com a madrinha Coragem Eu não vou mais pra baile, não Agora eu sou mulher de família Nunca mais fico em baile, né? Vocês querem ir pra praia, Nen? Um ano novo? Cadê o meu corretivo? Eu não sei É porque a gente já tem que dormir no carro Oxi Oxi E essas duas? E eu? Ela tá bonita? Sim Tá, né? Não Menor está Gente, me segue no Instagram Que eu vou deixar aí embaixo E o dela também Vou deixar o Instagram dela Vocês vão lá fazer sobrancelha com ela Isso aí Colocar pro redor Agora eu vou passar um pozinho Dá pra ver que a minha câmera não mostra Como que tá Dá paiô Tá, que seu corretivo não é branco, né? Caiote Não, mas aí eu passo o outro Eu vou passar no meu O meu daqui é branco Eu passo o outro Eu misturo com o outro Olha como que o meu tá Nem misturo com esse daqui, ó Usa essas pontinhas Não, soltou Nossa, o que é que eu faço? Parece ser na mínima com esse lado na cabine Verdade Ah, não E esse corretivo aqui? Usa aqui, ó É que soltou, ó Usa esse daqui Ixi Maria Aí vai ter finalização O que? Meus vídeos tem Corretivo caro E ela querendo que eu use o do Max Lowe Eu acho que tá no estandar Quanto isso eu vou deixar aqui E o William vai chegar aqui, ó Gente, aí vai ser uma mesa Uma make de espaço A gente já tá até às sete A gente já tá... Vai ter seu condição? Vai ter um descanso Vai ter um descanso Vai ter uma mesa Vai ter que tirar umas meia Dois de pouco Dois de pouco Tá vendo? Vai ter um descanso Vai ter um descanso Ai, então eles vão descanso Vai ter um descanso Vai ter um descanso Vai ter um descanso Acabamos o barulho dentro Porque tem muita gente falando Ai, menino, para! Eu tava falando que ia julgar a bobinha em mim, né? Não, não, menininho Aqui O que que tá molhado? O que que tá molhado? É o acerto Ai, menino Gente, comentem muito Pra minha irmã ficar famosa Pra ela virar a blogueira famosa E ela ganhar coisa me dá Ela ganhar maquiagem Pra poder me dar Ela ganhar O que que ganha com o YouTube? Oh, é YouTube? Aí vira digital influencer Aí vai ter comentário Aí as marcas de... É, ela vai me dar, entendeu? Aí vai ter como... Passar esse hidratante aqui da amiga Ó, faz isso aqui molhado Ela olhando pra cá Ó, as blogueiras famosas Elas ficam com uma equipe lá de cuida Pra ficar assistindo, tá? Mas não fazendo barulho Elas ficam... Elas ficam... Elas ficam... Elas ficam... Elas ficam... Elas ficam sozinhas no vídeo Mas é mó mentira Tem mó produção atrás Alguma? Eu acho que nem elas que se maquiam Acho que nem a maquiadora maquiaram e falaram Ó, agora eu tô fazendo isso Para de finalizar Agora eu tô fazendo isso Eu devolvi Nem, você tem... Vou usar seu negócio Use Eu acho que eu vou usar esse marrom aqui Ó, era bom passar vermelho, né? No quê? De olho Eu vou fazer esfumado marrom? Meu Deus Essa produção não me olhando ainda, tá foda Não é da Cinderela, é do pavão? Do pavão Isso aqui é o pavão? É Olha o dele aí, ó Hoje eu quase quebrei seu espelho Mano, eu ia... Não, você jogou uma bagulha em cima da câmera Cala a boca Você quebrou seu espelho de mata Você já quebrou o outro que te me deu? Olha o rosa lá, pequeno Ah, você maquia também Você vai maquiar Poxa Ele vai jogar a outra Ah, eu não assinei para você maquiar, né? Eu te maquiei? Vou ver se é a mira a ser Daqui a pouco a minha irmã com a moça vai aparecer É mais visualização, né? É a brincadeira Agora eu vou passar esse... Você tava graduando, não vai Não, então Você é meu formato com o Brasil Pergunta Vem, vem Não, vamos não Não Tem aquele trem que fica brilhoso? Que passa assim, ó Tem Dá pra usar isso aqui Dá pra usar isso aqui, ó Iluminador Isso aqui, ó É, mas ela tem Mas eu uso Bate bom aqui, não É, mas ela está fazendo Por que tem que fazer isso? Pra destacar Já tá super destacado Agora eu vou passar o iluminador da... Vou passar muito o iluminador Que hoje é Natal, né? Tá super destacado Ah, você tá batendo no bracinho Como que vai? Nossa, tá esquecendo de beber Tá por água, Jessy Ela aqui bebe Passa um passo Lá lá, Rubinho Dá oi lá, seus seguidores Fala assim Oi, seguidores Dá oi aqui, ó Tá, dá oi Fala oi, seus seguidores Olha a caixa, vamos lá Você conhece? Não, vai dar que você dá oi não Vai pra lá, vai Vai dar não Minha câmera tá caindo Vai dar não Tá vendo, sua mãe? Olá, ó Tá vendo? Esse daí vai não Tá bom Tá bom Você é iluminador? Ah, você já passou o dado? Já Não parece? Não Não, é que minha pele já é perfeita Acho que a minha Tela Mas se eu for a minha pele já é perfeita Gente, não ligue pra minha família Porque elas falam muito, viu? Acho que eu corto a maior língua de parte Tá bom Não é não? A coisa deixa eu te dar certo Pelo menos morro Tá bom A gente se parece Olha aqui Só o sol é grande E não vai ter rir Porque o meu acabou Eu pensei que ela tinha Ela falou que não tem Nem a minha outra que mantém Então vai ser só a sombra Vai ser só a sombra Não Não, tem essa máscara aqui Deu pra duro Deu pra sair desde 2021 Ó, não tem nem o meu negócio Não tem nem o negócio Não tem nem a escopinha Agora, vai ficar sem mesmo Vai ficar sem Agora, vou passar o batomzinho vermelho aqui Tá bem que a gente tem o Até que a gente tem o seu luz grande Será que é vermelho? Com esse vestido roxo Olha só No vídeo tá laranja É vermelho É vermelho É surgente Tá porra Eita Pode falar a palavra Eu vou tentar fazer um cut É cut, não é cut? Eu vou tentar fazer Bem pequenininho assim Pra com um brilho E tá bom E Fazer o O contorno Um brilhozinho Um blush E tem que passar chapéu no meu cabelo Eu tô com mega E tá todo amassado No resturo Eu faço assim Eu passo Pessoalmente tá vermelho Eu pisco E vejo Onde Onde vai encostado Eu passo um pouco mais pra cima E aí eu vou seguindo Aí ó Poxa, dá pra ver E passa Espera Vou deixar um pouco Porque eu vou passar Eu vou passar o brilho até aqui Mostra com tudo Ô, fala Baixa aí, por favor Tá gravando um vídeo aqui Acosta aí a porta Deixa eu passar um brilho na mão É sério, meu Eu só vou passar o brilho Vou passar o brilho Licença Que eu tô invadindo a sua casa Tia Oi Eu queria que você é maquiagem Eu tava com maquiagem Porque eu tomo esse peda Eu vou sem nada Claro Vocês estão gravando? Estamos Vai lá, maquiagem Você já terminou o assunto? Mas não Tem que terminar o vídeo A real sabe a beleza A gente não tem Agora eu vou passar uma sombra branca Aqui Ai, eu passei Pronto, já terminei Vai Pronto, já terminei Só fazendo a pose aqui Nossa, também vou fazer o delinhado Tá vendo? Meu delinhado, como que tem que ser? E mim também Pode ver que ficou bem fininho Eu comecei do meu duro Olha isso, você já passou? Ah, você já passou? Tô doido Olha que eu nem bebi, viu? Olha aqui, meu copo tá cheio E aí, meu filho Ah, tá bom Já pra mim já tá ótimo Agora você Ai, ninguém vai fazer isso Nossa, tava bonito o beijo Não, não passa mais nada Tá ótimo Não dá nem pra ver Tá com o delineado Hum Tá bom 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 Tchau Tchau Tchau